Música Quando fui chegando, não via nada Nostro de criança, corpo de mulher De olhar tão triste e sorriso fácil Foi me convencendo a me sentar com você E poucas palavras fui se entregando Quando dormia, a gente estava se amando Quantas emoções você me deu Durante o tempo que eu te amei Não perdemos seu contato Vem aqui no bar do ponto Fica tarde, não te encontro Vem de arcades, no ponto Sem te ver mais uma vez Quando vem em casa, tudo está tão triste O sabor dos beijos e abraços frios E grito sem sono Vou tentar dormir Com a sua volta, vou a pouco, vou aqui Quando amanhece, chega mais um dia Esperar a noite pra tentar rever você Quantas emoções você me deu Durante o tempo que eu te amei Não perdemos seu contato Vem aqui no bar do ponto Fica tarde, não te encontro Vem de arcades, no ponto Sem te ver mais uma vez Quantas emoções você me deu Durante o tempo que eu te amei Não perdemos seu contato Vem aqui no bar do ponto Fica tarde, não te encontro Vem de arcades, no ponto Sem te ver mais uma vez Galera, tá vendo? Se vocês estão gostando desse vídeo Não deixem de curtir, se inscrever, comentar, compartilhar Todas essas coisas, principalmente a inscrição Principalmente a inscrição E a maior parte das pessoas não se inscreve no canal Isso vai me ajudar a manter esses vídeos com frequência no canal Senão os vídeos são sumidos Senão os vídeos são sumidos E eu não tô brincando Não tô brincando Tô perdendo de vocês É isso, espero que tenha sido interessante pra você E a gente se vê numa próxima